Música Amigos do canal Kim Pelegrini, estamos aqui na rua São José, no Juazeiro do Norte, em frente ao Museu do Padre Cícero, que era a residência dele nos últimos anos da sua morte. Vamos entrar e fazer uma visita. Vem comigo! Música Na valente terra nordestina Música Música Bom, como é que era o caso daquele dia, a gente vai encontrar muitos pertences dele e objetos que a gente recebeu de presente. Temos aqui alguns objetos empalhados, vou mostrar aí, Felipe. Música Isso é uma sucuri, empalhada. Música Música Eu quero receber de presente, essa mesa aqui tem uma história interessante. Essa mesa aqui chama Mesa da Fé. Essa mesa conta que o pessoal tentava suspender, que era ganhando peso, e ali em cima tinha uma réplica da igreja, né, uma miniatura da igreja, que era uma maquete, que era uma maquete, que ele tentava construindo o orto, e era muito pesada, e o pessoal dizia que quem conseguisse levantar essa mesa aqui, ela passava o ano sem morrer, tem uma história aí por trás, né, por isso chama Mesa da Fé. Obrigado. Música Música Não sei sabe como é que dá pra pegar, os árvores da época aí. Música 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 Tem umas louças aqui, ó. Prataria, né? Louças que pertenciam ao Padreciso. Mais de louças que pertenciam ao Padreciso. Nós temos a bastão. Bastão. A capa. E essa é a cama que foi velada. Essa é uma cama dele que foi velada também. Mais roupas. Muita coisa aqui. Contar a história. Vem cá. Fazer uma compreensão aqui. O pessoal tá fechando. Que legal. O mal que não custava nas viagens. Um confeccionário. Um confeccionário que vai confessar as pessoas. Aqui tem um porta-chapéu. Um porta-chapéu. Um pedaço. Um pedaço. Nós temos a Angélica, irmã dele. A irmã do Padre Cícero. Aqui o pai. Aqui o João Batista. Joaquim da Vicência Romana, mãe dele Bom, livros da época Tem livros também que foram doados, né, para depois Mas eles sabem que pertenciam mesmo a eles Livros que pertenciam ao padrecício Esses também pertenciam ao padrecício É, tem alguns outros dias para doação Na verdade, essa casa aqui, esses cômodos eram quartos, né Quartos e as pessoas vinham, se hospedavam aqui Essa é uma casa que viveu nos últimos anos Vamos encerrar aqui Um pouco modificada É isso aí Eu tive o privilégio de fazer o filme O Sangue do Sertão No qual eu fiz o Padre Cícero E fiquei muito honrado, né Com o convite do Padre Bogás, lá de São Paulo Para mim fazer esse personagem Bom, pessoal, a gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve Dá um like Não esquece de Acionar o sininho aí Para você receber notificação do canal, ok? Até a próxima Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto